Hoje vamos falar de oportunidade de mercado. Então, estou aqui no condomínio Parque Ponta Negra, Reserva das Águas. Exatamente na varanda de um apartamento com 132 metros quadrados de área privativa. Duas vagas no subsolo e mais um box, também no subsolo, coberto para você guardar aqueles itens que sempre tem em uma residência. Este apartamento está com um preço abaixo de mercado, ou seja, hoje nós estamos te oferecendo este apartamento por R$ 495 mil, bem abaixo dos demais outros imóveis oferecidos neste mesmo empreendimento e na região da Ponta Negra. O imóvel contém quatro dormitórios, sendo duas suítes, uma master, e duas semi-suítes, que é aquele banheiro que integra dois quartos. O imóvel é considerado alto padrão. O empreendimento conta com gerador 100% para as áreas comuns e também para os apartamentos, além de ser apenas duas torres e quatro unidades por andar. Isso ajuda para você que gosta de exclusividade, ou seja, pouca gente residindo no empreendimento. Além do mais, você tem algo bem especial, que é o acesso exclusivo para o Shopping Ponta Negra, ou seja, você morador do Reserva das Águas poderá ter acesso livre para o Shopping Ponta Negra. Não precisa pagar mais estacionamento. Fica ligado aí que eu vou mostrar os detalhes deste apartamento para você conhecer mais um pouquinho. E se tiver interesse em visitar, manda mensagem no meu WhatsApp, que está passando aqui embaixo, para melhores informações. Agora, segue o vídeo! Já chegamos aqui no apartamento. Aqui é o lavabo. Este apartamento contém 132 metros quadrados. Estamos na sala de estar. Aqui é a varanda. Varanda ampla. Você pode colocar a costina de vidro. Aqui nós temos a piscina, a outra torre, que são apenas duas torres. Logo lá no fundo está o Shopping Ponta Negra. Agora eu vou entrar na área da cozinha. Área da cozinha com área de serviço. Toda esta área é revertida, desde o banheiro de serviço, patamar técnico e cozinha. Toda esta área é revertida. Estamos acessando agora os dormitórios. Esta porta deixa os dormitórios privativos. Aqui você tem a primeira semi-suíte, que nada mais erra deste banheiro. Dá acesso para estes dois quartos, que estão lado a lado. Então, mostrei agora as duas semi-suítes. E eu vou mostrar a primeira suíte. Totalizando aí quatro dormitórios. Aqui nós temos a primeira suíte. O banheiro da primeira suíte. Bem legal, né? Agora eu vou para a suíte Master. O pessoal está ventilando bastante aqui. Este apartamento está com preço bom. Para vender ainda em 2019. Então, esta é a visão da sua suíte. Visão da suíte Master. E agora eu vou mostrar o banheiro da suíte Master. Beleza? Então, para melhores informações, você pode me chamar no WhatsApp ou no meu direct. Abraço! Até o próximo vídeo!